E voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, né? Não exatamente, como sempre, né? Eu farmei, botei todo mundo no 10, no 11. E peguei umas habilidades e umas armas novas, né? Machado largo, arco de caça. Isso vai ajudar a gente na história. Simbora, galera. Capítulo 7. No vídeo passado, tinham inimigos explosivos, né? Nesse capítulo, devem ter inimigos, sei lá, mais rapidinhos, invisíveis. Fuga. Caramba. Lembrando que a gente tá fugindo dos bichos, né? A gente matou o líder deles e... Fugiu pro telhado. Hum, a gente tem que matar todo mundo. GG, mano. Hum, balinha de mentos, tá boa. Quem estiver chegando no vídeo, já mete aquele like. Eita, porra, engajinho com a bala. Mete aquele like, se inscreve. Comenta, compartilha o vídeo. Hum, tudo tem direito, galera. Deixa eu beber uma água, peraí. Ah, melhorou. Melhorou a garganta. Como todas as missões aqui... A gente tem que encher o inimigo de porrada, né? Vamos lá. O Glenn é muito bom pra bater e apanhar. Mas ele não é muito bom pra apanhar no mesmo turno. Porque ele tem essas habilidades de reduzir o dano que ele toma de contra-ataque. Mas o dano que ele toma de ataque é full, mano. Ele apanha muito. Vamos lá, Vin Diesel. Por que todo personagem Brubutu tem que ser igual ao Vin Diesel, galera? Tem que ser careca. Eu nunca vou entender. No Warriors Orochi tem lá o personagem chinês fortão lá, que é... Tipo um The Rock. O The Rock da China. Ó, um arqueiro. Beleza. Os inimigos não usam nenhuma formação, né? Não sei se vocês notaram isso enquanto... Enquanto os episódios vão rolando. Inimigo nenhum usa formação. Toma! Empalado. Impaled. Impaled. Para aqui. Vamos vir aqui. Ações. Sombra viva. Vamos agarrar gêmeas. Morreu. Tadinho. Vamos acabar com todos eles aqui, galera. Esse grandão aqui, acho que eu mato com uma porrada só, mas... Dezoito. Caraca, maluco. O machadão é muito forte, cara. Que machadão forte. Vamos vir aqui na frente. Toma. Toma, morreu. Eu peguei duas adagas novas também com a personagem, duas gladius. Morreu. Acabou, mano. GG. Graça do caçador restaura a vida pra todo... Olha que legal. Habilidade de cura. Caramba, que legal. Nossa caçadora tem a habilidade de cura. Aquilo é o mago? Ele tem uma varinha na mão? É, um cajado. Evocador. O que que ele faz? Joga de timo? Vambora. Vamos bater nele, né? Vamos lá. Sombra viva. Essa habilidade tá dando bastante dano. Eu dei um upgrade nela. Morreu, tadinho. Coitado. Vamos... Não. Quase que eu usei elixir aqui, mano. Tá, vamos lá. Postura intimidadora. Pum! E fica parado aqui. Morreu. Ok, tá morto. Acabou. Esse arqueiro vai atirar em quem, hein? Nossa, atirou na menina, cara. Na menina, cara. Atirou na menina, cara. Morre. Eu não sei vocês, mas... Eu adoro jogar joguinhos assim. Tipo, eu sei que esse jogo aqui não é nada demais do ponto de vista de... Um bom jogo tático. Ele é a mesma coisa, ele é genérico e tudo. Mas eu tô adorando esse jogo, cara. Tem alguma coisa nesse jogo que... Me faz querer jogá-lo. Não sei como é que é com vocês. Talvez vocês... Possam achar o jogo chato. Mas eu adoro jogos desse gênero aqui. Rapidinho. Uma história que não é nem lá nem cá. Ela entrega pra nós um background do grupo que fez merda, mas não entrega a história pra gente. Eu vou subir aqui. Não dá pra separar o grupo. Se separar o grupo, vai dar merda. Nossa, peraí. Esses caras correm até onde? Você corre até aqui. Você vem até aqui. Beleza. Tomara que o arqueiro não me acerte ali, cara. Não acerta, não. Não, 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 não. Ah, deu-me isso. Maravilha. Às vezes eu esqueço que a Sarah desvia, né? E sobre o jogo ser punitivo, galera. Eu tô gostando do lance do jogo ser punitivo. Não é tão ruim assim. Vamos usar a alma de pedra. Ele é punitivo porque... Ele é... Se você analisar, ele é fácil. Se você parar pra pensar em como as mecânicas são, ele é um jogo fácil. Por isso que ele é punitivo. Aqui eu vou atrair inimigos, se eu vier, né? Esses inimigos vêm até onde? Lembrando que inimigo de lança... Vamos vim aqui. Lembrando que inimigo com lança, né? Eles têm uma questão... Que é... Atacar de longe. Meio que é arriscado eu ir pra cima deles ali. Se eu ficasse no max range do inimigo, eu ia tomar uma furada na cara. Tipo esse arqueiro nojento aí. Agora eu vou ter que correr. Por que eu não consigo acertar esse arqueiro aqui? Tipo... Tô tão... Eu tô tão longe assim em jogo. Perroada da brabuleta. Nossa, eu tô... Eu tô... Eu vou recuar, galera. Vamos recuar pra cá? Eu tô num lugar ruim aqui. Eu tô num lugar bem ruim ali. Pronto. Mata esse cara aqui. Vamos catar os itens daqui de cima ou a gente luta? Vamos descer pra lutar. Nossa, cara. Que filho da mãe. Tava no max range do bicho ali. Ainda bem que eu consigo... É... Me curar. Nesse turno aqui. Será que eu... Devo tentar acertar o cara ou não? Porque se eu errar, eu morro. Vamos usar o empalador aqui? Eu acho que a gente mata dois aqui, hein, galera. Não matou dois. Caramba, mano. Não matou dois. Mas acertou. É, o segundo toma menos dano, né? Quando a gente usa empalador. Tava na descrição da habilidade. Morre. Rugido ardente. Causa dano para inimigos ao redor. Legal. Seria um dano em área essa habilidade? Custa dez. Legal. Caramba, que desgraçado, mano. Filho da mãe. Vou ter que curar meus personagens aqui. Vamos lá. Graça do caçador. Muito bom essa mulher ter cura. Ela jogou pó na bunda dele. Ai, cara. Ela jogou um pózinho na bunda do cara. Ela jogou um pózinho no rabo do bicho ali. Fez... Na bundinha dele. Pronto. Pronto. O pé de nível. O Glenn não aprende nada. Porque ele já tá com as habilidades tudo no... Acho que a terceira habilidade dele já foi aprendida. Não matou. A arma do Glenn não é tão boa, aparentemente. Tem que trocar essa arma dele. Tá. Vem você aqui, arqueira. Vamos usar o elixir com ela. E vamos pegar a baú lá em cima, galera. Vou tentar pegar todos os loot dessa missão aqui. Não é sempre que dá, mano. Não é sempre que dá pra pegar todos os loot de uma missão. Às vezes é impossível. Esse mago aqui eu tô com medo de apanhar, cara. Sinceramente. Tô com medo de apanhar. Eu só vou usar a defesa ali perto. Porque eu não sei... Eu quero saber o que esse mago faz. O que ele faz? Caramba! Oito de dano? Ah, tá de sacanagem, né? Filha da mãe. Toma, desgraça. Oito de dano é muito de dano, cara. É muito dano. Morreu. Falta pouquinho. Let's... Olha, talismã! Elixir. Coleta aqui a relíquia. Eu não tô lendo mais os diálogos, galera, porque... Toma um tempo do caramba, né? Eu não acho que vocês que estão assistindo, ou não estão, se importam com os textos do jogo. Se vocês quiserem, eu volto a ler. Se vocês quiserem que eu leia, eu leio, tá? Comentem aí. É importante que vocês comentem nos vídeos, galera. É essencialmente importante que vocês comentem. Do contrário, eu não consigo saber o que eu faço. É difícil saber o que fazer com vocês. Cara, o grandão vai apanhar. Vamos bater e correr. Pronto, bati. Corri. Fica do lado. Fica do lado aqui. Fica aqui. Coleta aqui, diário, não sei o quê. Não! Tá de palhaçada, né? Eu acho que ele morre. Caramba, eu não acredito que a gente matou o bicho. Esse bicho, ele era o chefão do episódio passado. Incrível como os inimigos já estão fracos, né? A gente já tá conseguindo matar eles. Minério malhado vermelho. Nossa senhora, dois grandões e um mago. O mago vai com certeza matar algum boneco meu. O mago com certeza vai matar o... O cara que tá com as defesas reduzidas. Olha uma Claymore. Exatamente o que eu precisava. Uma espada grande, melhor. Vamos usar um elixir. Vamos atrair os caras pra cá. Não tem por que lutar ali em cima. Deixa eu ver se a mulher corre aqui. Eles correm até onde? Esses caras conseguem acabar comigo, né? É melhor vir carro pra baixo. Boa, mago. Não! Bateu no Brukutu, bateu no Vin Diesel. Não! Não! Filho da puta! Toma, desgraçado. Tá, vamos lá. E fica atrás do maluco aqui, porque a gente vai apanhar. Postura atenta. Vamos ficar com a postura atenta, que a gente tem mais chances de desviar do ataque. Porque a defesa já tá reduzida, meio que... Vamos empalar os dois. Tem o Miss no primeiro, cara. Tá de sacanagem? Ah, jogo maldito. Como é que tu dá Miss no... Esse cara tá morto, né? Esse cara que vai morrer, galera. Esse cara vai morrer, ó. Esse cara tá morto. Não tem nem o que fazer, esse cara. O Lug vai morrer, o maluco da lança. Ih, maluco. Acabou aqui, ó. Ah, o Lug vai cair. Morreu. Droga. Cara, como que tu dá Miss, mano? Como que o cara dá Miss um ataque tão... Porra. É trollagem. Então o negócio é pegar aqui. Não sei se vale a pena pegar, não. Mas acho que eu vou tentar. Mata aqui, desgraçado. Vai tomar. Vai tomar. Não deu pra empurrar, porque ele tava colado com a gente. Oxê. Vamos ficar aqui. É... É aquilo, né? Ele vai contra-atacar a gente. Vamos matar logo ele. Vamos encerrar. Não vou tentar pegar aquele item ali, não. Não vale a pena. Tadinho do Lug, mano. Tomou um porradão na cabeça ali. Triunfo. Tiramos B, infelizmente. Quintal. Hoje... E aí, maluco, esse cara brigando. Então, esse nosso tenente fez alguma coisa no passado que gerou um massacre. Interessante saber. Bora, moleque. Fala alguma coisa. Ah, o moleque tá caindo na real, tá começando a ajudar. Obrigado. 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 Tô louco. Pera. Era o menino ou não, né? Ah, nossa, ela deve ter feito uma coisa muito cruel com algum garoto. Ela deve ter feito alguma coisa muito ruim. Caramba. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente faz o capítulo 8, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi o Redemption Reapers. Eu tô fazendo os episódios menores desse jogo porque... Eu nem... De verdade... Esse jogo me pegou de surpresa. Eu não achei que ele fosse lançar tão cedo. Então, eu não pretendo dar tanto foco pra esse jogo no canal. Mas... Se vocês quiserem episódios maiores, é só pedir, mano. É só pedir que eu faça, beleza? Então, comentem aí o que vocês estão querendo. Se vocês querem episódios maiores ou não, beleza? Tchau.